Nasceu o filho prometido em Belém na manjedoura Veu ao mundo o rei dos reis, a salvação em paz e glória Os anjos cantam nas alturas, glória a Deus, ao Pai de amor Na terra a paz aos homens, com Jesus o Salvador Emmanuel, Deus conosco, luz do mundo, viva em nós O Messias esperado, nosso rei Jesus chegou Pastores foram lá buscar, guiados pela luz dos céus Em humildade o adoraram, nosso Redentor fiel Os anjos cantam nas alturas, glória a Deus, ao Pai de amor Na terra a paz aos homens, com Jesus o Salvador Oh Emmanuel, Deus conosco, luz do mundo, viva em nós O Messias esperado, nosso rei Jesus chegou Oh Emmanuel, Deus conosco, luz do mundo, viva em nós O Messias esperado, nosso rei Jesus chegou Pastores foram lá buscar, guiados pela luz dos céus Em humildade o adoraram, nosso Redentor fiel O verbo simples carne, entre nós habitou A esperança renasceu, a esperança renasceu Nosso Deus nos libertou Oh Emmanuel, Deus conosco, luz do mundo, viva em nós O Messias esperado, nosso rei Jesus chegou Oh Emmanuel, Deus conosco, luz do mundo, viva em nós O Messias esperado, nosso rei Jesus chegou Oh Emmanuel, Deus conosco, luz do mundo, viva em nós Com o verbo se fez carne, entre nós habitou A esperança renasceu, nosso Deus nos libertou Oh Emmanuel, Deus conosco, luz do mundo, viva em nós Oh Emmanuel, Deus conosco, luz do mundo, viva em nós